Querido Arcanjo, orienta-me para longe do medo e da insegurança, para longe de todo o mal. Protege-me, encoraja-me para realizar as mudanças necessárias em meu caminho evolutivo. Ajuda a reconhecer meu verdadeiro propósito na vida. Eu te chamo para que dissipe toda a energia negativa, para que limpe a minha aura, me liberte de todo o medo em qualquer situação ou falta de motivação em qualquer tarefa. Me oriente, me guie e me guarde. Livra-me de todo risco físico, emocional, psíquico ou espiritual.